Música Bom dia gente, vamos começar mais um vídeo Eu quero até informar vocês, porque os meus vídeos eu não vou mais nem falar a data Porque eu tenho gravado vídeos e a minha filha que tem colocado Que vocês sabem que eu estou cuidando da minha saúde Então, vamos fazer hoje Eu já fiz, essa semana, inclusive minha filha colocou um com a Jax Mas eu recebi pedido para poder fazer com desinfetante ou com a Jax E assim, essa essência de eucalipto Mas aí eu fui até o mercado e eu encontrei esse aqui, Marini E eu achei mais cheiroso Então, ao invés de eu colocar o a Jax Que também é de limpeza, que é um desinfetante E isso aqui, tá? Eu já falei até para a pessoa, eu vou colocar isso aqui A única coisa que está faltando para mim aqui é peneirar o meu óleo Que não está bom Então, nós vamos fazer com dois litros de óleo, tá? Acabou que agora nem saiu tanta sujeira Mas, que está bem no finzinho Eu tenho que ir lá pegar o restante Já havia peneirado Como eu fiquei com medo de Está com sujeirinha Vocês estão vendo, né? E vocês sabem que eu estou usando o cloro Não estou usando água sanitária Estou usando o cloro Então, aqui Eu estarei colocando 200 ml de cloro Tá bom, gente? Estou fazendo questão de medir aqui para vocês verem direitinho E o que eu estou usando Porque o cloro, André É a germicida, a bactericida E ajuda a clarear, né? Aqui o nosso óleo Porque o meu óleo foi muito utilizado É óleo de fritura De salgado Então, vem muita farinha de rosca Vem muita coisa assim Tá? Então, aqui agora eu vou estar colocando Detergente Por que o detergente? Eu gosto de colocar o detergente Porque ajuda na espuma E ele enrijece mais rápido o sabão Para quem não sabe Se você fizer só com óleo E você fizer com óleo A soda e o detergente É o sabão perfeito Tá, gente? Então, essa colherzinha aqui tem 125 Eu vou colocar só 100 Vou botar logo assim Que aí já Já melhora as coisas lá Ó, para ficar tudo amarelinho Certo? E a gente sempre dando uma mexidinha Para colocar cada ingrediente Para envolver Eu pensei em fazer em garrafa pet Mas aí você já sabe Que você pode fazer em garrafa pet Tá? Então não tem problema nenhum Já sabe que pode botar em garrafa pet E agora nós vamos colocar O desinfetante Como ela pediu Tá? Que eu não vou botar como desinfetante Vou botar blue marine Sabão com blue marine Tá bom? Aí aqui Já é mais Diferente Vou colocar 200 Assim como eu coloquei de cloro Tá? Porque ficou azulzinho Não sei se vai modificar muito É que o nosso sabão não E ela quer um sabão potente Sabão potente Que eu costumo vender Todo mundo fala Que tem uma potência Enorme Que fica maravilhoso Não sei o que É o meu de sal Você já conhece o sabão de sal Aqui ele já está Num ponto ótimo Só quero ver Uma coisita aqui Se vocês estão vendo direitinho Estão vendo bem Eu vou pegar o sal Já volto Tá aqui o sal Tá gente? Eu agora tenho feito medidas assim Na colher Então aqui Pelo nosso aqui São 100 Pode botar 100 gramas de sal Ok? Olha Ficou meio esverdeado Ao invés de ficar Nem precisei colocar corante Por causa do blue marine Não é um desinfeitante caro Tá? Quando ele Você coloca ali no sabão Ele fica perfumado Demais 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 Tá? Então agora nós vamos colocar a soda A soda Para cada litro De soda em escama Você pode colocar De 137 Ou 126 A 200 gramas Para cada litro de óleo Então dessa vez Eu resolvi colocar 200 gramas Para cada litro de óleo Por quê? Porque nós colocamos muito líquido aqui Tá? Como nós colocamos muito líquido Então Eu resolvi colocar a mais Dessa vez A mais não O máximo, né? Porque o máximo É 200 Então aqui tem 400 Gramas de soda Tá? Dissolvido em somente 250 diálogos E daí Se você quiser Daqui Transportar Para uma garrafa De preferência De 3 litros Ou de 5 Você pode transferir E bater Ou sacudir Na garrafa PET Pode usar a batedeira Tá? Como também pode continuar aqui na mão Como eu estou Eu vou continuar batendo aqui Tá? E o mixer Só que o mixer A gente tem que tomar cuidado Porque ele Rapidamente Fica pronto Né? E a gente não quer perder A nossa plástica Que eu sempre Preguei isso A plástica Plástica é a beleza Do sabão Tá? Então um sabão Que é simples De se fazer Mas me foi pedido E eu agora Tendo a pedidos Não vai cair não Tá? Eu vou continuar batendo Já volto Bom, gente Bati Não usei batedeira Não usei nada Tá? Pra mim já ficou no ponto Pra ficar uma boa plástica E eu resolvi Colocar um pouquinho De cor nele Vou colocar Bem pouquinho Vamos ver se pega Botei só assim Cotinhos Como vocês viram Tá? Tô usando o corante xadrez Geralmente fica verde Eu não quero botar muito Pra não machar Na roupa Porém Ele não pega cor Já teve seguidoras Que me ensinaram Mas eu Perdi a descrição Na descrição Porque são muitas Ó Já botei dez Não vou colocar mais Não pegou cor Então Eu tentei, gente Vocês sabem disso Eu sempre tento Ele sempre vira rango Então aqui já tá num ponto Pra mim Ó Esse é o meu ponto Tem gente que gosta De mais grosso Tira na base do tapa Eu não gosto não Prefiro assim Tá? Eu vou botar nessa forminha aqui Eu não vou botar na pequenininha não Porque elas sempre preguem A pontinha do meu sabão Eu hoje tô sem ajudante Então se eu me enrolar aqui um pouquinho Vocês vão Reparem não Façam de conta Que vocês não Nem estão vendo A minha ajudante Tá ajudando a irmã Lá embaixo Na loja Então se tá trabalhando Tá tudo bem Então, gente Esse é o nosso sabão Do marinho Tá? Eu vou ver se A partir de agora Eu falei que não ia Mais colocar a data Mas eu acho importante A data Colocar a data Que a gente faz Né? Tá fazendo o sabão E a data que ele vai Pra vocês aí Porque aí Eu fico um sabão assim Já Parecido De repente Eu dou uns parabéns aqui E falo Parabéns Você hoje Que faz aniversário Dia 16 de maio E aí? Eu não coloco Dia 16 de maio Vou colocar lá Pro dia Dia 30 Não sei Entendeu? Então eu vou colocar Agora eu vou estar Sempre colocando A data que eu Vou colocar na descrição A data que eu faço Sabão E a data que ele Foi editado E colocado no YouTube Tá? Pra que não haja problema nenhum Então Deus abençoe a vocês Tá? Muito obrigada Obrigada pelas orações Obrigada por tudo Obrigada por estarem Assistindo os meus vídeos Por estarem me abençoando Porque vocês Assistindo meus vídeos Vocês me abençoam Podem continuar Mandando pedidos Os meus vídeos Agora estão Estão Estando Vídeos simples Mas eu estou Preparando já Outras coisas Tá bom assim? É que agora Estou cuidando da saúde Vocês sabem Né? Então Deus abençoe vocês Muito obrigada Beijão Ó Eu amo vocês Amo mesmo Olá gente Fechamos aqui Com o resultado Do nosso sabão Com blu marinho Tá? Ele suou um pouquinho Que ele está com sal Né? É um sabão Que é feito com sal Então nós vamos Desenformá-lo agora Como sempre Eu Deixo desejar Com alguma coisa Mas isso não é Problema pra gente Não A gente vira Aqui na mesa Posso vir com plástico Quero que vocês vejam É aqui por baixo Porque se chegar a suar Então vocês tem Ó Isso que eu queria Mostrar a vocês Ele suou É comum Vocês ainda Esperem alguns dias Deixem ele na cura Ó Só isso é que vocês Tem que fazer Super perfumado Gente Muito 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 Vejo Tá vendo Aqui Não estou Querendo nem Partir ele Mas já Como na parte Da frente Eu já Cortei Porque eu queria Essa barra Se não conseguir Não conseguir com essa Vou ter que pegar A faquinha Consegui Isso Agora aqui Vamos ver se a gente Consegue Não É só Eu marquei Ó Estão vendo aqui As barras Então sempre E vocês Usem a luva Tá Esperem Deixem no vasilhame Como eu sempre faço Deixem assim Nos potinhos Assim Ó Deixem ele No período de cura Assim Ou aqui Ou em uma Dessas vasilhas Aqui Que eu costumo Deixar Fica até por baixo Aqui Que tá Úmido Ainda Ó Então A coisa Aqui é bem Prática Bem Gente Eu tava mostrando Aqui a vocês E a câmera Deu uma paradinha Então Se a gente Deixar ali Curar direitinho E for secando Depois ele fica Assim Bom Pra você poder Hoje eu tô Aqui ó Classificando os meus Pra poder colocar Lá na loja Tem os grandes Tem os pequenos Então vocês Façam assim Tá Viu que ele tá lá Úmido Sem Sem Agredir Sem Sem nada Façam isso Tá Espero que vocês tenham gostado Deus abençoe vocês Muito obrigada Por todas as orações Espero continue orando Tá Desculpem por eu Não estar colocando Um vídeo Todos os dias Mas novidades virão Tá certo Assim Em nome de Jesus Que vocês possam ter Uma excelente semana E acredito eu Que esse vídeo Vá Somente no final de semana Pra vocês aí Tá certo Um beijo bem grande E aliás Talvez até Já no início de junho Se for no início de junho Um bom início de mês Pra vocês Tá Beijão Amo vocês Ó Tchau 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 Tchau